Quem é ateu e viu milagres como eu Sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar Nem cansam de esperar E o coração que é soberano e é Senhor Não cabe na escravidão, não cabe no seu não Não cabe em se de tanto sim É pura dança e sexo e glória E paira para além da história Hoje o Obaía lá e pia Hoje o Obaía Os primeiros negros que vieram para o Brasil Foram trazidos como escravos para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar Em 1549, os senhores de Engenho receberam a permissão Para importar mão de obra escrava da Guiné ou da Ilha de São Tomé Daí em diante, o comércio de mercadoria humana só fez aumentar Os negros passaram mais de 300 anos subjulgados pela cultura escravagista No século XIX, eles já eram mais de 4 milhões originários das mais diversas tribos africanas Congo, Angola, Jejinago misturaram aqui no Brasil os seus ritos religiosos Foi desse grande caldeirão que nasceu o candomblé Uma semente trazida da África que germinou na América O candomblé, na verdade, ele é uma criação afro-brasileira Isso significa conteúdos trazidos de diversas culturas religiosas africanas, negro-africanas Se combinaram aqui no Brasil, de um modo ou de outro E produziram esse culto Era parte do processo de escravidão Misturar no mesmo local de trabalho, misturar na mesma escravidão Pessoas de origens diferentes para impedir a solidariedade Portanto, Congo, Angola, Luba, Nupi, Yorubá, Ijexá Tudo isso foi misturado aqui E terminou-se construindo um sistema religioso complexo De uma religiosidade nova que não existe nesta forma em África Mas toda ela centrada em uma tradição, em tradições africanas no plural Essa mistura de tradições africanas compôs uma nova linguagem Os dialetos falados pelo povo de Angola e pelos negros denominados de Yorubás Acabaram predominando Por exemplo, jeje Que são aqueles que cultuam vudu Você encontra no norte do Brasil, no Maranhão O tambor de mina Que é um culto de vudu Então a entidade é vudu Você tem o culto de orixá Que corresponde a todos esses povos Que se reconhecem como descendentes de lei e fé Então aí estão todos os chamados de Yorubás na goja E você tem toda a tradição que aqui a gente chama de Congo Angola Que é uma tradição de culto a inquice Os inquices são os espíritos, são as entidades E que é todo o culto do império do Congo Do antigo reino de Angola De todos os povos mais ao sul Candomblé originalmente significava festa Hoje a palavra é utilizada com um significado muito mais profundo Candomblé é o nome de uma religião afro-brasileira O registro mais antigo que se tem dessa palavra É do ano de 1826 Um boletim policial Relatando que negros do quilombo do Urubu Se refugiaram numa casa chamada Candomblé A Bahia é o estado onde o Candomblé mais se desenvolveu O terreiro da Casa Branca é tido como o mais antigo de todos Conta a nossa tradição que a casa foi fundada por Iánaçó, Iácalá e Adetá E dessa fundação seria conhecido em fins do século XVIII Muitos dizem começos do século XIX É incerto, não temos coisa certa Apenas sabemos que foi uma grande casa de culto criada na Barropinha Onde houve uma grande concentração negra E é de lá que sai esse pessoal que vai fundar a Casa Branca do Engenho Velho De lá sai o Gantuar, sai o Poafonjá Sai em tantas casas ilustres Da mesma tronco, da mesma semente Edson Carneiro chega a dizer Talvez com algum exagero Que da Casa Branca saíram todos os outros terreiros de Candomblé Os ritos de origem africana conviveram no Brasil com os cultos indígenas E com a religião católica Nessa convivência, o Candomblé recebeu muitas influências Mas nem sempre houve sincretismo Ou seja, a incorporação de símbolos das outras religiões O que realmente é um sincretismo É esse grande sincretismo inter-africano De várias tradições religiosas De locais diferentes, de nações diferentes Se organizando dentro de uma religião do Candomblé Esse é o maior monumento de sincretismo Caboclo, a entidade indígena É admitida dentro do Candomblé de origem africana Reconhecido como o dono da terra Como o primeiro ancestral Tanto que ele dança de verde e amarelo Dança às vezes até com bandeira brasileira Para mostrar que ele era o dono da terra O primeiro ocupante que merece a reverência A Irmandade da Boa Morte de Cachoeira Cidade do Recôncavo Baiano É um bom exemplo de como os negros Embora discriminados Respeitavam a religião cristã A Irmandade que nasceu na segunda metade do século XIX Nos últimos anos da escravidão É formada por senhoras negras com mais de 40 anos Que são sacerdotisas do Candomblé E devotas de Nossa Senhora Você sabe que nós negras sempre teve o seu Candomblé Eu mesmo sou de Inhançã Cada uma tem o seu orixá Agora dentro da casa da Boa Morte Nós somos filhas de Maria Mesmo sendo devotas de Nossa Senhora As irmãs da Boa Morte não escapam do preconceito Eu sou muito caluniada onde eu moro O povo tem uma raiva de mim Fizeram uma guerra contra mim Disse que é por causa da minha Irmandade Só me chamam de feixeira Me chamam de feixeira, viu? E tem medo mesmo de mim Hoje em dia, para abrir um terreiro de Candomblé Basta ter bastante força de vontade E ter cumprido as obrigações com os santos Mas nem sempre foi assim Até a primeira metade do século XX Era preciso pedir licença à polícia para realizar os cultos Não faltaram cenas de violência e muita perseguição Até a década de 70 do século passado Os candomblés, embora a Constituição garantisse a liberdade religiosa Para que você fizesse um culto Os candomblés tinham que pedir permissão à polícia Tinha que pedir autorização na delegacia de jogos e costumes E pagaram uma taxa E ficava sujeito à represália se não fizesse isso Por exemplo, o Pedrito Gordo Que foi o primeiro delegado Era um homem prepotente, violento, contudo Inclusive inventou o casamento na polícia O cara que inventou o casamento na polícia E reprimiu os candomblés Para quê? Para tirar o candomblés da visibilidade Jogar o candomblés para dentro dos matos Para que o estrangeiro, quando chegasse na Bahia Não visse um candomblés Para não dizer Vem, isso aqui é a África Ele queria mostrar o quê? Uma cidade que foi urbanizada Abriu a avenida Botaram tudo parecendo com a França Com a Inglaterra Para tentar mostrar para o europeu Que isso aqui era a Europa e não era a África Então o Pedrito Gordo Reprimia o candomblés Entrava de cavalo Fazia um bocado de miséria no candomblés de Procópio No entanto, era irmão de São de Procópio Era o grande candomblés As cidades cresceram As antigas roças de candomblés, sempre cercadas de muito verde, acabaram se restringindo a espaços bem menores Geralmente nos bairros mais pobres Interagir com a comunidade tem sido um dos grandes desafios dos terreiros de candomblés Candomblés é uma religião extremamente comunitária Ela avisa o bem-estar da comunidade Ela é normalmente situada nas periferias da cidade Então eu acho que um sacerdote de candomblés Ele vê muito mais a pobreza Ele vê muito mais o sofrimento Porque ele vive o dia a dia daquela comunidade ali O terreiro, ou ilê, é o templo do candomblés Um espaço geralmente amplo Que mistura a natureza com algumas construções de tijolo Tudo com muita simplicidade Aqui, tudo é tido como sagrado E até para entrar, é preciso cerimônia Os adeptos, quando chegam, não podem esquecer de cumprimentar os orixás O candomblés, como todos sabem, é uma religiosidade natural Voltada para a natureza Então temos a necessidade de cuidar dos nossos vegetais Temos a necessidade de ter lugar para cuidar dos nossos animais Porque é um contato natural com a estética, com o verde E as nossas plantas medicinais, que também são plantas de culto Por isso é uma necessidade muito grande de termos um espaço amplo Onde a gente possa cultuar os nossos orixás e os nossos verdes Esse é o nosso barracão Onde acontece o xerê Que é o momento de transição Da matéria para o espírito O barracão se divide em dois espaços Temos a parte central, que é onde acontece o xerê As pessoas, os nossos, os iniciados do axé Fazem o seu momento de transição E temos o lado direito para os homens O lado esquerdo para as mulheres Existe a separação do sexo Para que a gente tenha maior controle, maior respeito E possa dar melhor atenção às pessoas Nós temos quatro dos nossos orixás Temos cadeiras especiais para hogãs, babalorixá O pai pequeno da casa E também cadeiras que ficam ao redor do nosso salão Para as pessoas convidadas que são da seita Que são da nossa religiosidade Aqui temos o altar do nosso instrumento sagrado Onde os hogãs fazem toda a parte percussiva da nossa religiosidade Está instalada a nossa cozinha profissional Com fogão a lenha Porque temos a necessidade de fazer muita comida Porque é muita gente Então temos todo momento de preparação constante Delicato Não só nos momentos festivos Mas na sua diária Na sua vida cotidiana Porque são constantemente pessoas transitando em casa Eu vim apresentando a casa Agora nós estamos em um outro ambiente Que é justamente onde o babalorixá recepciona Os mais velhos da nossa casa Os seus clientes Têm uma conversa mais particular com os seus filhos E nós temos aqui a nossa Iarobá E a Mariazinha E o nosso babalorixá O PC do Chumaré Silvanilto encarnação Para conquistar novos adeptos O candomblé usa uma estratégia diferente da maioria das religiões Você tem toda a estratégia de ganhar o novo fiel Tratando bem Fazendo uma boa comidinha Para ele comer legal Dando nele um banho de folha Para ele se sentir mais aliviado Prestar algum serviço que ele reconheça Que foi graças a esse banho de folha Que a vida dele abriu os caminhos Enfim, é uma coisa de agradar a pessoa Para ela conviver Uma religião de convívio De convívio comunitário E não uma religião de convencimento A música no candomblé tem um grande valor É o ritmo hipnótico dos tambores Que provoca o transe no momento da incorporação Os três atabaques Rum, Rumpi e Lé Têm um status de entidades sagradas Como os orixás Não basta ser percussionista Para tocar candomblé Que é totalmente diferente Tem que conviver O ritmo As cantigas O ritual do candomblé E mesmo que não é iniciado Pode aprender O que tocar o candomblé Agora é a convivência Dentro do candomblé Com os ritmos Com o som de cada instrumento O candomblé angola Os ritmos básicos são O cambila Tem o barravento O cungo O jexá E temos também O arrebate O swing da música brasileira As linhas e as cores vibrantes Da nossa pintura As curvas Cheias de sensualidade Da nossa pintura Os textos Dos livros de Jorge Amado Tudo isso está impregnado Pela herança africana Não são poucos os artistas Que buscam inspiração No imaginário rico E fascinante do candomblé Quem me pariu Foi o ventre de um navio Quem me ouviu Foi o vento no vazio No ventre escuro De um porão Vou baixar no seu terreiro E parraio machado e trovão E pra justiça de guerreiro Me resolvi no candomblé Sabe disso? Eu hoje acredito Eu acredito e gosto Muito do candomblé Mas gosto do meu jeito Gosto do jeito que eu sou E do jeito Até onde eu entendo E os orixás Eles mantêm uma interlocução permanente Com nós simples mortais Não é verdade? Exatamente Coisa que as chamadas religiões monoteístas Não permitem de forma alguma Existe aquele Deus impessoal Aquele Deus a que você não tem acesso E que por isso Ele infunde um temor muito grande Mas é muito comum Que uma pessoa Como eu Como você Converse com o Inhaçã E dê uma contrapartida E propõe a ela E ouve o que ela diz E segue em frente E aí Vem uma solução de compromisso Eu e menino Já sei lá Uns 13 anos 12, 13 anos Onde eu via os rituais Às vezes do candomblé Principalmente na casa de mãe menininha E eu tinha a oportunidade De ir conhecendo um pouco Das histórias De estar presente De ver mãe menininha Às vezes quando podia Jogava os búzos Então meu envolvimento Foi cada dia mais marcante Minha obra Foi uma coisa automática Não foi uma coisa planejada E que o tempo Me trouxe Esta marca Dentro do meu trabalho A religião africana O culto ápico Iniciou na minha vida A partir dos 7 anos de idade Quando eu Acompanhei a minha mãe Já falecida Aos terreiros de candomblé Quando eu comecei Pintar os orixás Eu tinha assim Muita afinidade E eu já tinha Aquela vontade De mostrar Acima de tudo Não só A figura dos orixás Mas também a riqueza Que existe Dessa cultura Tão milenar Que são os orixás Que são os orixás Que são os orixás Queremos o orixás E o pai O Xotocan Xoxu Tudo que pode ser tocado, que está dentro do mundo tridimensional, faz parte do Aie. Tudo que é imaterial, ilimitado, o mundo dos orixás faz parte do Orum. O Orum, como uma espécie de dimensão sutil, engloba o todo, inclusive o próprio Aie. É assim que os adeptos do candomblé dividem as coisas do céu e da terra. O bem e o mal não são separados maniqueisticamente ou dualisticamente, melhor dizendo, com a maioria das religiões cristãs. Você não tem um antideus, que é o foco do mal, como é o diabo cristão. E um deus de puro bem do outro lado. Você tem forças que podem ser usadas positivamente ou negativamente. Você quando entra no terreiro da Casa Branca dos Reis Velhos, você pode ver uma frase escrita lá em Yorubá. Aquele que faz bem, faz bem a si mesmo. Aquele que faz mal, faz mal a si mesmo. Se tua consciência é clara, a mosca má enviada pelo mal, não te faz mal. A xé é tudo positivo que você queira chamar de axé. No sentido de que a palavra tem uma extensão semântica absolutamente sem fronteiras para qualificar, para determinar, para informar tudo aquilo do lado que seja positivo. Os ensinamentos do Candomblé não estão escritos em livros ou tábuas sagradas. São passados de geração em geração através da tradição oral. Olorum é o Deus Supremo, o Senhor do Universo. Cada orixá é um enviado de Olorum para cuidar das coisas da terra. Cada pessoa tem um orixá. Cada orixá tem uma personalidade. Segundo o Candomblé, eles estão vivos e atuantes dentro e fora de cada um de nós. Orixá é uma palavra de origem orubá que significa ori, cabeça. Chá, guardião. Orixá é o guardião da cabeça. E as pessoas já nascem com seu anjo da guarda. Não é como na igreja católica, por exemplo, que você pode escolher um santo que você seja simpático e passar a ser devolto daquele santo. A gente não tem um santo que você seja simpático e passar a ser devolto daquele santo. A gente não tem um santo que você seja simpático e passar a ser devolto daquele santo. Quem tem medo do mal? Tem gente por aí que acredita que Exu, o orixá mensageiro, é o próprio diabo. Mas para quem entende do assunto, a história é bem diferente. Exu, vê Exu como algo ruim. Mas Exu só é ruim para quem é ruim para ele. Eu não sou ebome, não sou mãe de santo, não sou ialorixá, não sou babalorixá, mas tenho uma concepção de anjo do candomblé ampla, imensa. Mas, digo, não tenham medo de Exu, que Exu é o orixá, é o primeiro orixá do candomblé. Foi Exu, Orungã, vem de Emanjá, vem das águas, vem do surgimento, que água é o surgimento? Exu é o orixá do caminho. Sem ele, a gente não faz nada. É o orixá que abre os seus caminhos, que é o mensageiro entre o nosso mundo e o mundo dos orixás. Quem tem ferro, eu ebome por Ogum, vê os caminhos abri. Ogum, que eles cortam assim, estão mostrando que Ogum está cortando o mal que vier na frente. Ali está mostrando de olho aberto. Ali, como se fosse, ele está passando para o povo. O que significa isso aqui? Ogum cortando, Ogum na guerra, Ogum vencendo. Ogum vencedor de gaija, de batalha, Ogum uruxá do ferro, Ogum uruxá ferreiro. E o Oxóssi, o Xogô-se, o grande caçador, o rei da caça, o rei de Queto. O Oxóssi é cultuado na Bahia, dono da fartura. O povo que tem Oxóssi tem muita vencer na vida. Então, ele, o Oxóssi do grupo, hoje vou direto, demonstra o passo das caçadas, mostrando as caçadas. Caçando, porque ele foi caçador, ele caçou para comer. O caçador, como o Oxóssi responsável, não mata por matar, ele mata para comer. E é a lei do mundo, a lei do Oxóssi. Só se mata para comer. O Oxóssi, o Oxóssi, o Oxóssi. O Oxóssi é o orixá das folhas. A medicina do candomblé está toda baseada no poder curativo das plantas. E o Oxóssi é o orixá que detém todos esses segredos. Existem plantas sagradas, são chamadas plantas de orô, portanto, do contexto religioso, que estão vinculadas a determinados orixás, porque não somente a Oxóssi. A Oxóssi é, digamos, o administrador das folhas e das plantas sagradas e que cura. Mas os orixás todos têm as suas plantas prediletas. Essas folhas são reconhecidas, utilizadas e, de certa forma, preservadas com um certo recato. O Oxóssi é o orixá das folhas. O Oxóssi é o dono da doença. O povo que cultua o molu não pode pedir saúde, porque o molu não tem saúde para dar. O molu só tem doença, então o povo pede. O molu, leve as doenças. Só pode pedir isso ao molu, porque o molu não é saúde. Não pode que o molu não tenha saúde para dar. Mas é orixá muito perigoso dentro do candomblé. O povo tem que ter muito respeito. O Oxóssi é, efetivamente, o arco-íris. Como todas as divindades, ou como quase todas elas, Oxóssi representa um fragmento dessa natureza total, universal. Um fragmento que não é um pedaço, mas é que é uma unidade constitutiva de significados. No caso, o arco-íris. O Oxóssi é um fragmento que não 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 é um fragmento. Oxum, Oxum é deusa, deusa da beleza, da feminilidade Oxum, heréia e eu, o povo, as mulheres tem que pontuar Oxum, tem que ver os seus úteros, tem que ver seu aparelho reprodutor, porque Oxum é dona disso, Oxum é dona da criança, dona do seio, cheio de mama, Oxum, Oxum é tudo, é a dona do ouro, quem fizer Oxum, quem raspar Oxum na vida não passará fome, não se naufragará. Epa, rei, 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 Iansã é pa, rei, Epa, rei a menação, Epa, rei, Epa, rei a açúcar, Jebo é aiable, Epa, rei, Epa, rei, Iansã Deus é do raio, Deus é da tempestade, Iansã é tudo, Uma guerreira amazona Iansã foi a única mulher que foi para guerra, Desafiou as normas dos homens e foi, Porque é o único orixáaborou Aaborou, o que aborou? É o orixá que vai vir lá, Yansan vai, Yansan é retalho, Yansan é tudo Yansan é grande guerreira, Yansan desafiou algum Tanto que canta Heróiá, Cota, Mejê, Yansan e algum brigando Um divide um em nove, um divide um em sete Eles brigam porque um quer ser mais que o outro Emanjá surgimento, Emanjá ia ori Emanjá dona da cabeça do terra O planeta terra, os seres humanos Os habitados da terra Todos tem Emanjá na cabeça, pois Emanjá é dona da cabeça, é a ori Dos seios de Emanjá que surgiram os orixás Foi de Emanjá que veio Exu Foi de Emanjá que veio Ogum Foi de Emanjá que veio Oxó Foi de Emanjá que veio Xangô Emanjá criou o Bolu, não pariu, mas criou Emanjá é mãe, Emanjá cria Emanjá é tudo no candomblé, pra mim Emanjá é tudo Emanjá que veio Xangô Foi de Emanjá que veio호� pont , e a batallada O Xangô é pedra, o Xangô é dono do Ogossi, dono do Ibá, o Xangô é banixeca, o Kabiesile, o Xangô é aganju, o que é aganju é rocha, é surgimento, então o Xangô vem mostrando que ele é um advogado, ele manda no mundo, o Xangô é isso aqui, o Xangô requer tudo, é justiceiro, é o dono da justiça, Oi O Xangô é um advogado e eu doutor que ele é um advogado, com a 10 de dezembro, ele manda na espera para o Brasil, ele manta no mundo, ele manda na espera para o Brasil ou osmegas, ele manda no mundo, ele manda na espera para o Brasil, A CIDADE NO BRASIL Uma das mais bonitas é a que fala do romance entre o caçador Oxóssi e a vaidosa Oxum. Ao vê-la banhando-se no riacho, Odé, o caçador destemido, não resistiu a tanta beleza. A CIDADE NO BRASIL Deu origem a um novo orixá, Logum Edé. Orixá que mistura características do pai e da mãe. Caçador e pescador, inteligente como Oxóssi e vaidoso que nem Oxum. Orixá também é conhecido como Inquice ou Vudum. A denominação depende da raiz africana da qual o culto se origina. Mas alguns terreiros de candomblé cultuam também os eguns, que são os espíritos dos ancestrais. Esse culto é cada vez mais restrito. A localidade de Amoreiras, na ilha de Itaparica, é um dos locais onde ele foi preservado. Orixá é um vento. Pega a pessoa, dança tudo, a pessoa não sabe. A não ser aqueles xingidos, né? Mas que o orixá existe. O egum é cutuado. Depois que morre, a gente faz aquele, você sabe, a xixi, você que é angoleiro, é chamar-se um, né? Depois de três anos, a gente fazemos o acu, para aquela pessoa ficar tutuada naquele plano. É um vento. Nem todo mundo pode chegar e nem todo mundo tem a competência de convocar, chamar, com palavras e cantos. Pai Domingos é o Alapini, sacerdote máximo do terreiro de Eguns de Amoreiras. Um cargo que recebeu do avô. O meu avô era fora de sério. Ele andava por aqui, fazia a festa na encarnação, aqui na encarnação, perto de Salim. Fazia a festa lá em Nova Veracruz. Ali tinha um terreiro que eu estou lhe dizendo, do final do Sarafim. Lá tinha o Sarafim, tinha o João dos Méticos, tinha o João. Então, tudo isso era tio africano que veio, naquele negreiro, né? Escondido por aqui, foi que deu essa instruição de Eguns. E aqui no Brasil não tinha ninguém que sabia essa parte. Essa tradição veio de... Na Nigéria, de Dakar, desses lugares lá. Chegou pra mim porque eu mori lá com ele. Desde a idade de 8, um ano, saí com 18 pra... Quando eu procurei família, eu ouvi ele cantar, me explicava o que era que tava dizendo. Na hora de me dar a coisa, ele mandou me ajoelhar, pegou a faca, me deu, disse as palavras pra poder entregar a mim. É como hoje, meu pai, dá pra sacrificar um bicho, um carneiro, um bode que não tá ali. Eu já passei pra aquelas pessoas que têm a competência de cortar. Que é pra não fazer mal. Porque às vezes, se a gente corta um bicho e hoje não sabe cortar, aquele bicho pode dar um belo e tudo. E se a gente vai embora dentro de poucos dias, sem saber por quê. Muita gente tem medo do candomblé de Eguns. O Alapirim Domingos diz que esse medo não é sem fundamento. E até na hora de falar dos assuntos da casa, é preciso tomar cuidado. Não tô falando nada de mais. Tô falando o que eu posso falar. Tô falando ali pra gente, cara. Pra você e a mim, né? Eu te falo que pode. O que não pode, te sacode. Respeito aos mais velhos, disciplina rigorosa, solidariedade. Estes são apenas alguns dos fundamentos que devem estar presentes na conduta dos adeptos do candomblé. Aqui, cada um tem uma missão, que deve ser executada em benefício do conjunto. O Tata de Inquice, que é o zelador de Inquice, que é o baba lorixá de Orubá, ou aí é lorixá, no caso de mulher, é a pessoa responsável por toda a estrutura religiosa e política da casa. Reside nesse zelador, é essa responsabilidade de conduzir os caminhos daquela comunidade. Abaixo, se pode se dizer abaixo, são as pessoas que são iniciadas, que têm uma missão em relação ao candomblé, mas que não incorporam, não entram em transe. Se no caso masculino, em Yorubá, é o ogã, em kikongo, é o tata, e a eked, em Yorubá, que em Angola, é a macota. São pessoas que têm compromisso com o orixá, passam pelo processo de iniciação de uma forma diferenciada, porque eles não entram em transe. Essas pessoas são responsáveis pela condução de toda a liturgia de candomblé, quando o pai de santo está em transe. Aí vem o iaô, que é a pessoa iniciada, que é o aprendiz. Depois do iaô, abaixo, vem o abian, que é o postulante iniciado. Contas, batas, saias, o traje no candomblé segue as regras do ritual. Cada um se veste de acordo com o cargo que ocupa no terreiro. A roupa de ração é a roupa aquela no qual é usada para nossos trabalhos internos. Como vocês podem ver, ela é uma iaô, está usando a camisa, o pano da costa, o ujá, a saia. O ujá, principalmente o pano da costa, ele é muito importante, porque para proteger o ventre, se usa o pano da costa. Há a diferença da roupa da mulher e a roupa do homem, da bata e da camisa. O ujá, que envolve a cabeça, principalmente nos horários em que elas estão, as filhas de santos estão trabalhando, fazendo alimentos e etc. Ela coloca o ujá para que seja também uma proteção para a comida. A roupa masculina é usada no qual, para o gães e filhos de santos de sexo masculino, para os devidos trabalhos internos, que é feito dentro das dependências da casa do candomblé. E a conta, o lequé, como nós chamamos na nossa religião, chamamos a conta de lequé, a nossa nação é melhor. Ela designa o ujá de cada pessoa e também para o proteger. Descalços são comuns porque nós temos uma ligação muito forte com a terra. Então, por isso que nós temos que estar sempre descalços no terreiro, para que a energia venha da terra. Então, é por isso que há necessidade de todos nós ficarmos descalços no terreiro e em todos os atos litúrgicos. A cor branca é uma cor forte, é uma cor que identifica bastante. No dia a dia, a gente só usa branco porque ele caracteriza a roupa de ração. Ela deve ser unicamente branca. O preto, ele não pode, ele não deve ser usado unicamente, é a pessoa se trajar toda de preto, se elementar toda de preto. Não é permitido no nosso povo. Mas, ele pode ser complemento de roupas, de cores, de estampas, em outras roupas, pode ser um complemento de uma outra roupa, de uma outra peça. Sem causar nenhum transtorno para o iniciado ou o adepto. Tem muita gente por aí, abrindo casa de candomblé e dizendo que é pai ou mãe de santo. Os legítimos representantes da tradição dizem que é para ter cuidado com o falso sacerdote. O verdadeiro zelador de orixás passa por um processo de iniciação que exige muita dedicação e sacrifício. Se a pessoa tiver 50 anos de santo e não tiver vivido dentro de candomblé, ele não aprendeu. Por isso que a formação clássica, a formação clássica de um iniciado, para ter um cargo de sacerdote, o caminho é esse. É a obrigação de um ano, de três anos, de sete anos, de quatorze anos e de vinte anos. Eventualmente, essa coisa foi mudando muito, porque as pessoas não têm paciência de esperar. Tem charlatão em tudo quanto é lugar. E o charlatão não destrói uma arte, uma religião, uma técnica, destrói. Ele engana. Então a pessoa dá um santo, faz um santo, não, sou a pai de santo. Aí você vê pessoas inexperientes dentro da religião, pessoas imaturas espiritualmente e pessoalmente, conduzindo as vidas de outras pessoas. É uma responsabilidade imensa, muitas vezes não dá certo, e a responsabilidade recai sobre o candomblé. Se dependesse dos adeptos do candomblé, planta nenhuma seria retirada do seu ambiente natural se não fosse por uma causa muito importante. Nenhum animal seria sacrificado se não fosse por um motivo nobre. O respeito à natureza é a base de todos os ritos, desde o mais simples banho de folha ao mais complexo banquete dos orixás. A oferenda alimentar no candomblé é muito importante. A oferenda alimentar é a maneira de eu me comunicar com os orixás. Eu me comunico pela oferenda alimentar. Ela tem um valor importantíssimo. Então tem uma cozinha altamente elaborada. É um título sacerdotal dos mais altos, na Casa Branca, por exemplo, é o de Iabacé, é aquela que cozinha para os orixás. A oferenda é uma troca. Você está agradando o orixá pela fartura, pelos campos estarem assim, florindo, pelo... Tudo está, entendeu? É protegido. As pessoas confundem muito a coisa da matança do candomblé. De tanto o negro vê aberrações aí, as pessoas acham que matança do candomblé é uma carrinha de fiscina, é uma coisa desastrosa. Isso é o ciclo da vida. Candomblé é uma religião extremamente ligada à natureza. O IFA é, sobretudo, uma prática divinatória, de origem nigeriana, que se estende um pouco pela República Popular do Benin. E que consiste, basicamente, através de um equipamento oracular chamado Opeleifá, em se buscar respostas no mundo sagrado, no caso específico no mundo dos orixás, às mais diferentes questões que são postas pelos consulentes. Diante dos avanços cada vez maiores da tecnologia, muita gente se preocupa com o destino do candomblé, uma religião voltada quase que exclusivamente para as forças da natureza. O que será que um pai de santo acha de ter um computador no terreiro? Para a maioria deles, toda mudança, se for para melhor, é sempre bem-vinda. Se o homem adotar de inteligência consegue essas descobertas, ele tem que realmente utilizar para o bem da humanidade, porque o computador não é só o site, nós podemos mostrar o nosso trabalho ao mundo. A tecnologia não afeta tanto. Os argentinos, você sabe que tem muitos argentinos no candomblé agora, né? O candomblé floresceu também na Argentina, curioso. Eles já puseram sites com o jogo de fá no computador, há pessoas que se comunicam, não é? A proposta da religião pelo computador, enfim. Eu acho que não vai chegar o momento da gente mandar ibó por e-mail, né? Porque o antigo Sérgio não vai aceitar, mas essa adaptação naturalmente ocorrerá. E dessa nova situação de conflito, vai surgir um candomblé mais resistente, mais consciente, inclusive com a necessidade de registrar melhor sua tradição, de construir melhor seus intelectuais, enfim, de ter uma rede de apoio mais esclarecida à sua volta. Algumas das sementes que vão garantir o futuro do candomblé estão sendo plantadas nesta escola de ensino fundamental que funciona dentro do Ileopoa-Fonjá, um dos terreiros mais respeitados de todo o país. Aqui, as crianças aprendem desde cedo na sala de aula o beabá da tradição africana. Nós pensamos em fazer um trabalho onde nós pudéssemos utilizar princípios e valores da cultura afro-brasileira, né? Numa possibilidade de reparar todo ensino preconceituoso que se tem feito no Brasil. O que é o povo? A gente trabalha a questão de identidade cultural mesmo, né? Contar a história do povo delas, né? Para elas. Então, elas ficam motivadas, procuram saber dessas histórias em casa, contar essas histórias em casa. De onde é que eu vim? Quem é o meu povo? Por que eu estou contando essa história? Por que a Prota me contou essa história? Contou a história do nosso povo, uma professora afrodescendente contando a história do povo dela para o povo dela. Eu penso que eles serão diferentes, né? E você vê que aqui não é proibido pisar na grama, não é proibido jogar lixo. Aqui, a terra é de oníle, a terra é sagrada. A gente nem precisa proibir. O que a gente vê hoje, né? Tira um sujeito que está no terreiro de candomblé e diz que ele está indo para o inferno, tira ele e ele vai para uma igreja onde tem todo um processo de embranqueamento, né? E a minha alma é o principal, né? O que está dentro de mim, o que eu carrego, né? Ela sempre vai ser uma alma negra. E a minha alma é o principal, né? O que está dentro de mim, o que eu carrego, né? Ela sempre vai ser uma alma negra. Bahia, Iorubá, 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 Iá Bahia, Iorubá, Iorubá, Iá Terno, terno de reis, nagós e malês, jeje e jexá Alados, alabês, alados e leis Banto, ganto, ar Ruas por onde andei Cantando, encantei Encanto a cantar Menina, meninei Sonhos que sonhei Castelos no ar Sonhos dos maculelês É tudo que sei De tudo que arremuriou Bahia, Iorubá, 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 Iá Bahia, Iorubá, Iorubá, Iá Amém Amém. 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 Amém.